Barriga, toca pra nós, depois nós proseia, enquanto eu como. Meu Deus, comer com música e com a gaita do barriga é bom demais. Aplausos pra ele! Tô com tubisca emberrado, tô com o tuqueiro ardendo, o garrão tá repuxado e o meu pofre tá fervendo. O patacão tá inchado, tô com a espinhela caída, tenho o tarque inframado e minha guela tá ardida. Tô com o maroto esquecido e com as canelas doendo, tô ensurdando os ouvidos e o meu bucho endurecendo. Eu tô com nazi do tido e com o zóio no viado, tô com o cabelo caindo e o dente todo clareado. Já me deu um nó na tripa, tô com o figo estupeado, tequireira na vesícula e agora me dói o lago. E essa dor de cadeira está me deixando manco e a ressaca da bebedeira me faz vomitar nos cantos. A vista tá encurtando e as pelancas caindo, o saco tá espichando e o breguesso está sumindo. Encarangado de velho, com as pernas estreveradas, já não falou nada sério e a cabeça esbodegada. Os ossos emburaqueados, anca toda embesteada, deu pico de papagaio, começou a dar picada. Eu tô variando com a vida, encostando no barranco, vou me soltar na descida pra ver se eu pego no tranco. Tô pelejando com a vida, o seu doutor foi bem franco, vou me soltar na descida pra ver se eu pego no tranco. Tchau. 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 Tchau.